Essa história daquele rapaz Fazia tudo por aquela mulher Ele amava demais Não durou muito tempo perder Os amigos chamavam às vezes pra sair Pra alguma balada, alguma festa assim Ele dizia não, vocês podem ir Hoje tá largado na cachaça Tá bebendo todas até cair no chão Chora toda hora, mas não passa Tá vendo aí, amigo, foi muita paixão Os amigos chamavam às vezes pra sair Pra alguma balada, alguma festa assim Ele dizia não, vocês podem ir Hoje tá largado na cachaça Tá bebendo todas até cair no chão Chora toda hora, mas não passa Tá vendo aí, amigo, foi muita paixão Hoje tá largado na cachaça Hoje tá largado na cachaça Foi muita paixão Foi muita paixão Foi muita paixão Um amigo Um amigo me falou Um amigo me falou que viu ela passar Com outros de maldadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Faz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Maldrato e não tem esse que não chore Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Maldrato e não tem esse que não chore Mas um amigo me falou que viu ela passar Com outros de maldadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Faz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Maldrato e não tem esse que não chore Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Maldrato e não tem esse que não chore Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Maldrato e não tem esse que não chore Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o gelo e o gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Maldrato e não tem esse que não chore Se eu desprime a alma Será que ela está com outro machuca? Será que ela também tecida? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Com certeza eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de respirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas só Eu sou uma ideia boba Eu sou uma ideia boba Tudo bem Se é pra você, meu zão, o que é que tem? Só de tanto você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu zão, o que é que tem? Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Tenho certeza se eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de respirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas só É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Tudo bem Se é pra você, meu zão, o que é que tem? Só de tanto você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu zão, o que é que tem? Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Joia, sou o Fetone Vol. 10 10 anos de sucesso E eu daria tudo pra olhar nos teus olhos E eu daria tudo pra ouvir a tua voz Te ouvir me dizendo que foi só engano E o maior engano foi fugir de nós E erros e acentos, medos e desejos Brigas sem sentido, coisas tão banais E agora pensa, causam tantos danos Fere nos machuca, faz doer demais Deita em meus braços Por um instante E eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Fecho os olhos, sente O céu no meu peito Esse coração que ame Que não consegue ser perfeito Deita em meus braços Por um instante Por um instante Que eu vejo que você procura Fecho os olhos, sente O céu no meu peito Esse coração que ame Que não consegue ser perfeito Oh, oh, oh E que não consegue ser perfeito E que não consegue ser perfeito Oh, 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 oh Lá vão eu de novo te procurar Lá vão eu de novo quero perguntar Por que você fugiu de mim? Se eu não fiz nada com você Me explique agora, quero entender Seu que me ama, mas não quer voltar Pra mim Porque quero o seu amor Quero sentir seu calor Sente seu corpo no meu Só se você não me querer Aí eu vou deixar você É em paz É em paz Onde eu amo Sempre me ama, mas não quer voltar Pra mim Porque quero o seu amor Quero sentir seu calor Sente seu corpo no meu Só se você não me querer Aí eu vou deixar você É em paz É em paz De um amor De um amor Como é que você está? É em paz Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Meus parabéns Felicidades Felicidades É isso aí Felicidades Mas se você não me Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Oh, oh, oh Se o destino fez assim com a gente Eu não vou chorar Deus sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Oh Você não me esqueceu E nem adianta negar Encontrei a sua amiga E ela veio me contar Que falou com você Você falou de mim Disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso eu te liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Oh, oh, oh Se o destino fez assim com a gente Eu não vou chorar Deus sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Encontrei a sua amiga E ela veio me contar Que falou com você Você falou de mim Disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso eu te liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Eu vou te esperar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas Como alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora O meu mundo desabou E foi aí Que meu amigo perguntou O que eu mais precisava Eu só preciso De um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso De um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas Como alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora O meu mundo desabou E foi aí Que meu amigo perguntou O que eu mais precisava Eu só preciso De um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso De um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Vem, mãe Juntinho, papai, velho Vem, mãe 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 Hoje o papo é meu café Mais amargo que o normal Afogado na agonia Sobrevive mais um dia E eu confesso que eu tô mal Outro cheiro em minha cama Mas não esqueci do céu Todo dia um desespero Toda noite um pesadelo E quem sofre Sou eu Tô bebendo pra esquecer A falta que você me faz Viro um copo e te esqueço Toma um gola e lembro mais Eu já sei que outra pessoa Não ocupa o seu lugar É o jeito a aceitar Tô bebendo pra esquecer A falta que você me faz Viro um copo e te esqueço Toma um gola e lembro mais Pra curar dessa ressaca Mais amargo que o café Eu quero Eu quero não me quer Eu quero não me quer Tô bebendo pra esquecer A falta que você me faz Viro um copo e te esqueço Toma um gola e lembro mais Eu já sei que outra pessoa Não ocupa o seu lugar É o jeito a aceitar Tô bebendo pra esquecer A falta que você me faz Viro um copo e te esqueço Toma um gola e lembro mais Pra curar dessa ressaca Mais amargo que o café Quem quer não me quer Chama, meu chão, ó! Joios, ou um fenômeno Volume 10 Dez anos de sucesso Enganado nesse tempo e eu jurando que era eu Dono do seu coração Me entraia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor e eu fui fiel Você com o outro em um motel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Enganado nesse tempo e eu jurando que era eu Dono do seu coração Me entraia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor e eu fui fiel Você com o outro em um motel E aí me fez perder o chão E aí me fez perder o chão Saia da minha cara, mas quem ama nunca vê Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso E aí me fez perder o chão Disse que não ama mais E acabou o amor Me deixou Vai, vai Fiz de tudo pra te ter E agora que eu consegui E agora que eu consegui Você vem me dizer Sinto muito Por ti Vai, mora de uma vez Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Eu não quero mais te ver Nunca mais Nunca mais Um dia você vai pagar Ao se apaixonar Por alguém ele te deixar Você vai lembrar Fiz de tudo pra te ter E agora que eu consegui Por você Você vem me dizer Sinto muito Por ti Vai, mora de uma vez Me deixa em paz Me deixa em paz Eu não quero mais te ver Nunca mais Nunca mais Um dia você vai pagar Ao se apaixonar Por alguém ele te deixar Você vai lembrar Ao se apaixonar Vai, mora de uma vez Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Eu não quero mais te ver Nunca mais Nunca mais Nunca mais Um dia você vai pagar Ao se apaixonar Por alguém ele te deixar Você vai lembrar Você vai lembrar Coloquei no porta-mala Um casaco e meu violão Dessa vez Eu vou de mãos vazias Em sintonia com meu coração A vida deixou tantas marcas É pra você não esquecer de mim Mas meu amor me deu a fuga Foi você quem quis assim Me mandou embora E me pediu pra sair da sua vida Me culpa dos seus erros Mas não vejo Outra alternativa A não ser ir embora Mas se eu for você chora Telefona querendo me amar Mas tô longe demais pra voltar Dessa vez fui embora Dessa vez fui embora E agora não tem volta Telefona querendo perdão Só um novo amor no coração Que me faça parar Coloquei no porta-mala Um casaco e meu violão Dessa vez eu vou de mãos vazias Em sintonia com meu coração A vida deixou tantas marcas É pra você não esquecer de mim Mas meu amor me deu a fuga Foi você quem quis assim Me mandou embora E me pediu pra sair da sua vida Me culpa dos seus erros Mas não vejo Outra alternativa A não ser ir embora Mas se eu for você chora Telefona querendo me amar Mas tô longe demais pra voltar Dessa vez fui embora E agora não tem volta Telefona querendo perdão Só um novo amor no coração Que me faça parar Que me faça parar Que me faça parar Confesso Confesso que cheguei depois Com os dois Com os dois não dá Com os dois não dá Com os dois não dá O que houve o que houve O que houve entre nós dois Eu não pude controlar O que houve o que houve o que houve Com os dois não dá Com os dois não dá Só achei essa a solução Pra salvar o meu coração Pra salvar o meu coração Tudo que houve o que houve o que houve Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Me prender ao laço Fico na saudade Fico aqui Sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca Juro Não estou aguentando Vem Que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí Sozinha Minha cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo à noite Me sinto cansado Não como direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei De um sonho Lembra do seu sorriso Teu olhar castanho É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo E vivo te amando Vem Que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem 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 Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí Sozinha Ah... 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 Chama pra bachá! Vamos! Júnior Sou, o fenômeno, volume 10, 10 anos de sucesso Pai, mãe, razões da minha vida, minha força, minha inspiração Luz do meu caminho que me guia e me dá direção Abraço o que ampara e acalma o meu coração Pai, mãe, quantas vezes nos momentos de bobeira e desilusão Não ouvi os seus conselhos e com isso eu me vi sem chão Todo mundo dando as costas e vocês me estendendo a mão Pai, mãe, querias lhes dizer o que sinto aqui dentro de mim Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim Resumido, pai e mãe, eu te amo e vai ser sempre assim Pai, mãe, vocês são as batidas do meu coração A letra, a melodia da minha canção A força que alimenta a minha inspiração Pai, mãe, com vocês eu já sorri, já chorei de emoção Aprendi que é perdoado o que se tem perdão Por amor é que eu faça essa declaração Pai, mãe Queria lhes dizer o que sinto aqui dentro de mim Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim Resumido, pai e mãe, eu te amo e vai ser sempre assim Pai, mãe, vocês são as batidas do meu coração A letra, a melodia da minha canção A força que alimenta a minha inspiração Pai, mãe Com vocês eu já sorri, já chorei de emoção Aprendi que é perdoado o que se tem perdão Por amor é que eu faça essa declaração Pai, mãe Pai, mãe Pai, mãe Pai, mãe Pai, mãe Pai, mãe Diz por que você se deixou levar Por conversas dos outros Tanto que eu falei Que tinha pessoas com inveja de nós E você não me escutou Por isso acabou O nosso amor Vai me impedir Pra voltar Arrependida Vai chorar Quando a gente tem alguém que está vivendo bem Não a deixa por conversa de ninguém Pergunta das palavras pra falar Só me diz por que você se deixou levar Por conversas dos outros Tanto que eu falei Que tinha pessoas com inveja de nós E você não me escutou Por isso acabou O nosso amor Vai me impedir Pra voltar Arrependida Vai chorar Quando a gente tem alguém que está vivendo bem Não a deixa por conversa de ninguém Quando a gente tem alguém que está vivendo bem Não a deixa por conversa de ninguém De ninguém Joia o som Novo fenômeno Volume 10 10 anos de sucesso Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo No peito Tô peito a saudade sua Coração Deserto No rosto de cada pessoa Eu vejo você Parece que vejo seus olhos Querendo me ver Será que você me procura Por todos os bares Será que ainda me ama Apesar dos pesares Será que você já dormiu por aí Como alguém E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou Com nós dois abraçados E quando acordou Não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos nas calçadas Brigando com a solidão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Caminhando sem saber pra onde Ser destino certo No rosto de cada pessoa Eu vejo você Parece que vejo seus olhos Querendo me ver Será que você me procura Por todos os bares Será que ainda me ama Apesar dos pesares Será que você já dormiu Por aí com alguém E falou meu nome E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou Com nós dois abraçados E quando acordou Não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos nas calçadas Brigando com a solidão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão A rocha que ela gosta Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Da avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando, esperando A saudade sair do meu peito O que me puxa da cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Medindo a oitava sem gelo Pra ver se eu arranco Deixe você de mim E a parte de você que sobra Vou lá me acompanhar Eu vou deixar no porco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Por eu demorar Pode demorar mais E a parte de você que sobra E a parte de você que sobra Vou lá me acompanhar Eu vou deixar no porco Em cada mesa que eu sentar Eu vou deixar no porco E a parte de você que sobra Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Pela boca que eu beijar Pode demorar mais Um dia eu deixo de te amar Um dia eu deixo de te amar Um dia eu deixo de te amar Pois é Mas que surpresa cruzar com você Depois de tanto tempo Na mesa eu nada Sentada sozinha Você que está me vendo O mais engraçado Viver em sua cara Tentando não chorar Desesperou quando percebeu Alguém aqui no seu lugar Fica o telefone Fiz estar falando Só pra disfarçar Bebendo assim Nesse jeito Só vai piorar Enquanto eu brindo Você chora O que não levanta Na mesa tem táxi lá fora Você se achava Perfeito e substituível Te ver nesse jeito Chorando era tão previsível Enquanto eu brindo Você chora O que não levanta Na mesa tem táxi lá fora Você se achava Perfeito e substituível Te ver nesse jeito Chorando era tão previsível Pois é Mas que surpresa Cruzar com você Depois de tanto tempo Na mesa ao lado Sentada sozinha Sei que está me vendo O mais engraçado Foi ver sua cara Tentando não chorar Desesperou quando percebeu Alguém aqui no seu lugar Fica o telefone Fiz estar falando Só pra disfarçar Bebendo assim Nesse jeito Só vai piorar Enquanto eu brindo Você chora O que não levanta Na mesa tem táxi lá fora Você se achava Perfeito e substituível Te ver nesse jeito Chorando era tão previsível Enquanto eu brindo Você chora O que não levanta Na mesa tem táxi lá fora Você se achava Perfeito e substituível Te ver nesse jeito Chorando era tão previsível Chora Chora Enquanto eu brindo Você chora Enquanto eu brindo Você chora Chora Sentada na mesa Tomando cerveja Olhava escante Olhava sensual Um jeito Dengoso Um jeito Gostoso Um jeito Delicado De ser especial Olhar pra você Me levou ao extremo Fiquei desejando Provar seu veneno Voei novamente Num lance legal Fala com você Me deixou mais sereno Com essa cerveja Que nós dois bebemos A esse momento Mudou Meu astral Você não me olhe assim Desse jeito Não mostre seu corpo Pra mim Sem defeitos Não quero viver Novamente O amor Você não me chame Pra ficar na mesa Não quero beber Com você Mais cerveja Não quero sofrer Novamente Essa dor Olha pra você Me levou ao extremo Fiquei desejando Provar seu veneno Voei novamente Num lance legal Fala com você Me deixou mais sereno Com essa cerveja Que nós dois bebemos A esse momento Mudou Meu astral Você não me olhe Assim Desse jeito Não mostre seu corpo Pra mim Sem defeitos Não quero viver Novamente Com amor Você não me chame Pra ficar na mesa Não quero beber Com você Mais cerveja Não quero sofrer Novamente Essa dor Joiçom O fenômeno E essa mais Pensa, moleque Os apaixonados De verdade No começo Era só Com só Fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente Foi tudo voltando Uma força Uma boa Me chamando Na verdade Eu já não me controlava Mais Tarde demais E o que era Pra ser brincadeira Hoje eu quero Pra vida inteira Agradeço a Deus Vou me entregar Você Eu sei que hoje Eu sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu E o meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu E o meu amor é seu E o meu amor é seu De repente De repente foi tudo mudando Uma força Uma boa Me chamando Na verdade eu já não Me controlava Mais Tarde demais E o que era Pra ser brincadeira Hoje eu quero Pra vida inteira Agradeço a Deus Agradeço a Deus Vou me entregar Você Eu sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu E o meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu E o meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu E o meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu E o meu amor é seu O seu amor é meu E o meu amor é seu